Hey all, how's the crack? E a Irlanda venceu esse ano o Six Nations de Rugby, que a campeã ganhou todos os jogos. Vou aproveitar para ensinar para vocês alguns dos termos do Rugby. O primeiro é o Try, o Try é a maior pontuação. Lembra um pouquinho do futebol dos Estados Unidos? Em cada canto do campo tem o local onde cada time tem que fazer o ponto. Eles passam essa área, a partir do momento que passou essa área e colocou a bola no colchão é o Try, vale 5 pontos. E daí na direção que eles passaram na linha, eles tem mais um chute para o H. Um H que fica no fundo de cada lado do campo. É um chute para se converter esse chute dentro do H. Vão ser mais dois pontos. Tem também o Tackle. O Tackle também é o futebol que a gente joga, tá? Vai ser o carrinho, mas lá é o ataque. Então quando o jogador está com a bola, eles podem dar esse Tackle no jogador. Tem também o Scrum. Quando a bola deixa de estar em posse de um, mas não passou para o outro time, ela vai em disputa. Então eles fazem aquele grupo de jogadores. Os jogadores, eles se colocam juntos. Primeiro eles se abraçam todos no time e um time contra o outro. Daí quem ganhar na força acaba ficando com a bola. Então esses são alguns dos termos do rugby para vocês conhecerem um pouquinho mais, ok? Hope you enjoy guys! See you soon! Bye! Tchau! 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 Tchau!